E aí, pessoal, tudo bem? Dr. Lapinas por aqui. Vocês estão me vendo junto com esse quadro branco, com esses desenhos, que ao final deles vocês vão saber bem o que eles significam, porque no vídeo de hoje eu vou explicar sobre a bupropiona com a cetralina. Por que tantos médicos fazem essa associação? E por que a lógica, por que faz sentido, muito sentido associar esses dois remédios, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre isso, me veja até o final do vídeo. Aqui, nesse desenho, eu vou explicar um pouco do mecanismo de ação desses dois remédios, porque entendendo como eles funcionam, você vai entender por que eles são bem indicados. E aí eu vou falar das características de cada um que faz com que os médicos queiram fazer essa associação, tá bom? Então, aqui, quando você olha essa figura, esse aqui é o neurônio pré-sináptico, tá? Aqui é o pré-sináptico e aqui é o pós-sináptico. Ah, Lapinas, o que significa isso? Esse espaço é a sinapse. Então, é aqui que os neurotransmissores saem de um neurônio, um neurônio pré, e vão encaminhando para o neurônio pós-sináptico. Esse aqui vai para o outro, vai para o outro e assim por diante. Então, a ideia da neurotransmissão é que você jogue esses neurotransmissores aqui e aí o impulso nervoso aconteça, para que a pessoa consiga ficar bem, consiga ter fluidez naquilo que a gente tem como objetivo. Dito isso, então, temos vários neurotransmissores, mas três deles são muito importantes na depressão. Existem outros, mas esses três têm uma certa importância. Quais são? A noradrenalina, que é esse aqui que está em vermelhinho, a serotonina, que é esse que está em azul, e temos também a dopamina, que é esse que está em amarelo, ok? Perfeito. Então, se você parar para pensar na antidepressão, muitas vezes a gente fala, nossa, essa depressão não melhora, às vezes não está tão legal, e se eu buscar aumentar os três neurotransmissores? Será que eu vou ter alguma diferença? E aí, esse é o pulo do gato no tratamento com sertralínio e bupropiora. O que os médicos buscam quando fazem isso? Quando você fornece a bupropiona, a bupropiona é um inibidor seletivo da recaptação de dopamina e de noradrenalina, ou seja, ele bloqueia esse recaptador e ele bloqueia esse atador, o vermelhinho e o amarelinho. Tá, mas o que significa bloquear? Esses recaptadores, eles pegam todos os neurotransmissores e trazem de volta aqui para a célula. Eles levam para a célula e nessa célula ele é armazenado. Então, quando você tira eles daqui, você não tem tanto efeito dessa neurotransmissão. Então, a ideia desses medicamentos é bloquear esses neurotransmissores e, consequentemente, você aumenta, bloquear esses receptores, claro, e, consequentemente, você aumenta os neurotransmissores dentro desse espaço pré-sináptico. E aí, você tem mais dopamina, mais noradrenalina para agir. Já a sertralina, ela bloqueia o receptor serotoninérgico, que é esse em azul, fazendo esse mesmo efeito, perfeito. Então, entendendo que eles funcionam assim, você vai entender o que a gente busca. Então, o que o médico busca quando ele quer aumentar a serotonina? Com a sertralina, por exemplo. A sertralina, então, por ser um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ela faz com que aumente o nível de serotonina e a pessoa, então, tem o quê? Menos ansiedade, menos ruminação, menos preocupação, menos choro, menos melancolia, menos compulsões, muitas vezes, tá? Dito isso, então, o médico olha e fala assim, ah, essa pessoa tá muito chorosa, muito melancólica, muito triste, muito ansiosa, vou dar algo que tenha serotonina. Entretanto, algumas depressões, a pessoa não tem iniciativa, não tem vontade, não tem disposição, ela sente a cognição dela, a cabeça dela funcionando mais lentamente, ela se sente mais lenta de modo geral. E aí, a bupropiona vem nesse sentido, porque ao aumentar noradrenalina e aumentar dopamina, ela tem vontade, iniciativa, disposição, ela tende a ter melhoras cognitivas. Então, você consegue unir a melancolia, a melhora da melancolia e da ansiedade, junto com a melhora da iniciativa e disposição, e que são queixas muito frequentes em pessoas com depressão. Então, essa situação acaba sendo bastante interessante, e ao interagir esses medicamentos também, um potencializa o outro, por conta das suas interações, fazendo com que o tratamento fique ainda melhor. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui seu like, já curte, compartilha, comenta, manda pros seus amigos, manda pra quem tá tomando esses medicamentos, e me conta aqui se você já usou e se fez sentido pra você também. Bem, é isso, nos vemos no nosso próximo vídeo.